Te conheci na rua de casa Você tão bonita e os teus olhos brilhavam Cabelos molhados, olhos cor de mel Boca do pecado que me leva ao céu Menina, eu quero ficar do seu lado Sentir o seu corpo ser seu namorado Beijo a sua boca, ler alguns versos Ficar com você é tudo o que eu peço I want you to stay with you forever Gave me a chance to show you God bless I love you And the angels come and sing Jesus, beautiful charles Menina, eu quero ficar do seu lado Sentir o seu corpo ser seu namorado Beijo a sua boca, ler alguns versos Ficar com você é tudo o que eu peço Yeah, would you be by your side Feel your body be You're all there Kiss your mouth Reason is fast Staying for you is how I'll ask you Oh, 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 oh Obrigado.